Transcrição e Legendas Pedro Negri Pai, você tem a horta inteira! Eles só ficam dizendo que eu não presto. Vai ver, eu tô melhor sem eles. Ai, cuidado! Você é o Pedro Coelho? Sou eu. Eu era um grande amigo do seu pai. É sério? Pega um pêssego. Pedro, o que aconteceu com você? Eu conheci um velho amigo do papai e nunca me senti tão acerto. Essa é a Horta do Severino da cidade. O mercado dos agricultores. Parece meio perigoso. Eu nunca colocaria vocês em perigo. É sério. Tá, não dá pra garantir porque a gente vai tocar o terror. Mas quem tá afim? Anda logo! Vamos nessa? Não! Minha família tá em perigo. E eu vou salvá-la. Pegaram os outros coelhos. Por que você tá me ajudando? É o que um pai faria. E aí, gente, a Rabo de Algodão acabou de descobrir o açúcar. Foi bom enquanto durou. Eu vou viver pra sempre! Eu disse! Eu disse! Eu disse! E aí, gente, a Rabo de Algodão acabou de descobrir o açúcar. Eu disse! Eu disse! Eu disse!